Para conseguir influenciar o eleitorado conectado, partidos e candidatos inventaram um novo tipo de golpe nas redes sociais, o sanduíche de mortadela virtual. Destrinchamos o esquema fraudulento e isso é tudo o que você precisa saber sobre ele. Ao menos quatro agências de comunicação de Minas Gerais ligadas ao deputado federal Miguel Correia, do PT de Minas, montaram um esquema de engajamento artificial nas redes sociais, com foco no Twitter, remunerando influenciadores da blogosfera esquerdista para beneficiar candidaturas do Partido dos Trabalhadores. A margem do que determina a lei das eleições, que proíbe a propaganda paga na internet. Entre as entidades envolvidas no esquema estão as agências LaJoy, Be Connected, Venture Builders Studio e Follow Now. A agência LaJoy é, na verdade, uma empresa individual montada por Joyce Moreira, Falete e Mota, que até agora não aparece nas prestações de contas de campanhas eleitorais e partidos políticos. Os influenciadores foram atraídos para o esquema por um convite para espalhar causas progressistas nas redes sociais, sem vinculação específica a partido político. No entanto, o serviço era contratado por políticos de esquerda. Luiz Marinho, de São Paulo, Glaze Hoffman, do Paraná, Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, Décio Lima, de Santa Catarina e Wellington Dias, do Piauí, são os nomes desmascarados até agora. Mas a lista de envolvidos no esquema pode ficar ainda maior. Influenciadores da bolha de esquerda do Twitter eram pagos para exaltar qualidades pessoais, ideias e programas de governo dos candidatos que contratavam o esquema. Por meio de um briefing, a agência determinava o político a ser exaltado em determinado dia. A pirâmide ruiu quando a blogueira Paula Holanda, que fazia parte da rede de perfis contratados pela LaJoy, questionou o caráter partidário das ações de marketing, na noite do sábado, 25 de agosto. Ela se recusou a promover o Eliton Dias, candidato do PT à reeleição no governo do Piauí. Como resposta, Paula foi excluída do grupo de WhatsApp onde as ações eram coordenadas. Inconformada, a jornalista postou prints de todo o esquema e contou detalhes dos bastidores das ações encomendadas por Joyce Paletti, delatando todo o trambique. Naquele mesmo dia, diversos perfis do Twitter postaram mensagens de apoio e endosso à candidatura de Dias, incluindo pessoas do Sul e do Sudeste com informações previamente elaboradas pelo briefing da agência. No dia 26 de agosto, menos 24 horas após as denúncias, o site da LaJoy saiu do ar. Ao mesmo tempo, diversos perfis da blogosfera esquerdista apagaram os posts pelos quais haviam sido contratados. Segundo o esclarecimento prestado por Joyce Paletti ao site Teleguiado e à Folha de São Paulo, ela foi subcontratada nos meses de junho e julho pela agência Be Connected para prestar serviços de consultoria com o objetivo de encontrar twitteiros e influenciadores de esquerda que pudessem atuar durante o período eleitoral. A empresária afirmou ainda que não foi contratada para trabalhar no período eleitoral para a Be Connected, ainda que os prints postados por Paulo Holanda confirmem que Joyce era uma das coordenadoras da ação do PT. Neste ponto, chegamos ao segundo nome do esquema, Luiz Felipe Veloso de Lima, fundador de outras duas supostas agências de marketing de influência, a Venture Builders Studio e a Be Connected, de acordo com informações que ele mesmo inseriu em seu perfil do LinkedIn. No final de março, ele fundou uma empresa individual em seu nome, logo quando deixou de trabalhar para o governo do Estado de Minas Gerais. Segundo seu perfil no LinkedIn, ele trabalhou para o governo Pimentel entre março de 2017 e abril de 2018, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais, como analista e coordenador de projetos de inovação. Durante esse período, o deputado federal Miguel Corrêa ocupava o cargo de secretário estadual da pasta. No portado à transparência estadual, no entanto, não encontramos nenhum registro de servidores públicos com o nome de Luiz. No início da noite deste domingo 26, Luiz Felipe apagou os registros das supostas agências de influenciadores de seu perfil no LinkedIn, mas a informação ainda aparece nos resultados de pesquisa do Google. Em grupos no Facebook, a Venture Builders recrutou jovens para a oportunidade de emprego temporário até outubro, pagando salário de R$ 1.500 para trabalho em tempo integral, de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. Detalhe, o emprego oferecido era por MEI, Microempreendedor Individual, o que é vedado pela legislação do MEI que não pode contrair vínculo empregatício a partir da empresa individual. Para os influenciadores, a agência oferecia o pagamento de R$ 1.500 por mês com a contratação de um post patrocinado por dia. Também parte do Trambique, a BeConnected segue o mesmo modelo de negócio. Recruta influenciadores digitais com a promessa de contratos com grandes marcas e milhares de reais em remuneração, com salários e comissões. No registro do site da BeConnected, aparecem como proprietários Rodrigo Kellis Teixeira Cartoso e Fernando Meira Souza Braz de Matos. Cartoso é filiado ao PT em Belo Horizonte e foi contratado em julho de 2018 como secretário parlamentar no gabinete do deputado federal Miguel Correia. Em julho, ele recebeu salário de R$ 5.064,32, pago pela Câmara dos Deputados. Cardoso também já foi auxiliar de gabinete da deputada estadual Cristina Correia, do PT de Minas Gerais. Ao longo do mês passado, o gabinete de Miguel Correia emitiu um total de R$ 11.945,50 em passagens aéreas, nas quais Rodrigo Cardoso era o passageiro. O secretário parlamentar viajou para Teresina, São Luís, Campo Grande, Belo Horizonte, Salvador, Natal, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Do total, o assessor restituiu apenas R$ 3.004,32 aos cofres da Câmara dos Deputados. Algumas das cidades visitadas por Rodrigo Cardoso coincidem com o domicílio eleitoral de alguns dos políticos beneficiados que foram descobertos até agora, como é o caso de Teresina, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Em conjunto com as ações coordenadas de engajamento da LaJoy, da Be Connected e da Venture Builders, o PT utilizou um esquema de militância virtual por meio do aplicativo Follow Now, no qual militantes virtuais são agenciados para o compartilhamento de conteúdos políticos, ganhando pontos por isso. Eventualmente, conforme ganham pontos, eles são convidados para participarem das ações partidárias remuneradas em outro aplicativo, o Brasil Feliz de Novo, diretamente ligado às campanhas do PT. Os aplicativos foram registrados no Google Play e na App Store pela empresa 2x3 Inteligência Digital. Um dos sócios da firma é Fernando Meira Souza Braz de Matos, proprietário do site da Follow Now e da Be Connected. No entanto, uma pesquisa rápida nos bancos de dados da Junta Comercial de Minas Gerais e da Receita Federal revela que a Follow, na verdade, é propriedade do deputado federal Miguel Corrêa, o atual patrão de Rodrigo Kellis Teixeira Cardoso e ex-chefe de Luiz Felipe Veloso de Lima. Miguel é também candidato a senador por Minas Gerais, na mesma chapa da ex-presidente Dilma Rousseff. O endereço informado pela Follow em sua página no Facebook coincide com o endereço registrado pela empresa Follow Análises Estratégicas, da qual Corrêa é só seu administrador. Rua Fernandes Tourinho, 669 Belo Horizonte. Os endereços de contato indicados pela Follow na rede social, por sua vez, levam ao site da empresa Fórmula Tech, que também é propriedade de Miguel Corrêa. A lei das eleições é clara. A propaganda eleitoral na internet não pode ser paga. A legislação permite apenas que candidatos e partidos contratem posts patrocinados diretamente com as redes sociais, exigindo ainda que qualquer impulsionamento de conteúdo político seja identificado especificamente como propaganda eleitoral com o nome do candidato. Os tweets promovidos artificialmente pela rede de influenciadores do PT, além de não identificarem que se tratavam de propaganda eleitoral patrocinada, também espalhavam a desinformação. Uma das mensagens, por exemplo, exaltava o suposto avanço no IDH do Piauí sob o comando de Wellington Dias. No entanto, as estatísticas oficiais mostram que o Estado permaneceu com o terceiro pior IDH do país entre 2000 e 2014. Com a alta do dólar, o preço da farinha de trigo deve continuar subindo, encarecendo o pão com a mortadela. No entanto, ao que tudo indica, esse tende a ser um problema do passado para o PT, que conseguiu criar uma versão virtual do seu famoso Qtut. Legenda Adriana Zanotto